Zé, é um prazer estar aqui em Londres contigo. Já falta pouco para a final da Champions. Quando pensas neste jogo, neste momento, o que é que te vem à cabeça quando pensas numa final da Champions, tendo em conta todo o sucesso que tiveste nesta competição? Penso que foi o maior jogo que alguma vez já joguei. Acho que só pode ser comparável, em termos emocionais, em termos da dimensão global, só pode ser comparável com uma final do Campeonato do Mundo de Seleções. E, normalmente, quando há uma final da Champions que eu não jogo, faço, normalmente, quase como uma viagem automática ao passado. E vivo, até porque, normalmente, as datas são muito coincidentes. Quando chega este período é quando me chega a mensagem de 22 de Maio, foi a data da final do Inter, 26 de Maio foi a data da final do Porto, que foi há tantos anos, foi a não sei o quê, e viajo um bocado no tempo e, ao viajar no tempo, quase que recordo praticamente todos os detalhes daqueles dias, daqueles jogos, daquelas finais, mesmo o detalhe mais absurdo, o que é que fiz naquele dia, que sapatos é que calcei, que relógio é que tinha, o que é que pensei quando marcámos o gol tal, o que é que pensei quando ia no túnel num momento tal. Acho que são momentos demasiadamente marcantes para que nós não os tenhamos guardado todos. Aquilo que eu imagino sempre também, e se me ouviste fazer algum comentário há um par de semanas, relativamente à próxima final em que eu abordei, o que é que poderá um deles sentir se não ganhar, foi sempre uma coisa que me assustava um bocadinho, ter o receio de recordar tudo, mas recordar tudo pela negativa. Ou seja, jogar uma final da Champions e perdê-la, será que nós vamos absorver tudo na mesma, ou será que pelo facto de a perdermos não nos permite memorizar tudo da mesma maneira que o fazemos quando ganhamos? Tu nunca perdeste uma final da Champions, obviamente, não perdeste uma final da Liga Europa, Taça UEFA. Para ti era mais importante a preparação tática, técnica, ou a parte da motivação e ligação emotiva aos jogadores? Para fazer com que não perdesses? Eu acho que é impossível tu ganhares se menosprezares uma das componentes. Não podes jogar uma final desta dimensão contra um adversário que terá a mesma ou mais qualidade do que tu, que estará tão bem preparado quanto tu estarás, se não fores preparado sobre todos estes aspectos. Agora, eu vejo a final da Champions também como um processo. Tu quando chegas ali, chegas na sequência de um determinado processo de crescimento que levou a equipa até ali. Não vai ser, em dez dias, entre o último jogo do campeonato e a final da Champions, não vai ser ali que tu vais preparar a tua equipa taticamente, se não tiveres uma base sólida, uma base de suporte, depois há as adaptações que fazes para um jogo específico, mas se não tiveres uma base de suporte que foi trabalhada e desenvolvida durante uma época, ou às vezes até durante mais, no meu caso, Inter, no meu caso, Porto. Foi dois anos até chegar à final da Champions, nesse caso foi só num ano. E sob o ponto de vista mental, também não é algo que tu construas naquele momento, é algo que vem desde trás. Se tu me perguntares, tens de escolher uma, se tiveres que escolher uma, eu escolhia exatamente a família, a família-equipa. a maneira como aquela família se construiu, a maneira como aquela família se desenvolveu, os princípios inerentes, a empatia entre todos, os aspectos motivacionais, os aspectos emotivos, os aspectos volitivos, os aspectos humanos. Eu tive equipas com grandes homens, obviamente, e se assim não fosse, não teria ganho coisas em todo o lado. mas aquelas duas famílias eram duas famílias verdadeiramente especiais. Portanto, acho que este aspecto é um aspecto muito importante. Depois tu tens 10 dias, 10, 12, 8 no meu caso do Inter, até foi menos, acho que foi só uma semana, mas no mínimo tu tens uma semana entre o último jogo e a final da Champions, e obviamente naquela semana tu tens o tempo que normalmente não tens durante a época, porque durante a época normalmente são 3 dias outro jogo, 3 dias outro jogo, ali tens uma semana para preparar a final, tens a possibilidade de ir ao mais detalhe da análise tática do teu adversário, e tens a oportunidade de fazer quase coisas como nós fizemos das duas vezes, tanto no Porto como no Inter e mesmo nas finais da Europa League, em que tu vais à análise individual e à discussão quase individual com o teu jogador, da posição tal, porque no seu raio de ação, os jogadores que normalmente irá encontrar são estes dias, tu tens tempo quase para fazer uma análise, um estudo, uma abordagem quase individualizada para além, obviamente, da dinâmica coletiva, dos princípios coletivos. José, vamos falar sobre esta final. É justo dizer que é uma final surpresa, especialmente tendo em conta aquilo que aconteceu nas meias finais. O que é que esperas desta final? Quando se fala em final surpresa, eu acho que a final surpresa é fundamentalmente, como tu dizes, por aquilo que aconteceu na primeira mão das meias finais. Ou seja, tanto o Barcelona como o Ajax se puseram em confortáveis posições de vantagem. O Barcelona ao ganhar por três golos de diferença, o Ajax por ter ganho fora de casa. Portanto, puseram-se os dois à porta de uma final Barcelona-Ajax. E depois aquilo que acontece na segunda volta, e da forma como acontece, é que se transforma numa grande surpresa. Porque, para mim, uma das top 4 equipas da Premier League será sempre, em qualquer circunstância, um potencial candidato a poder jogar a final da Champions. Tu jogaste tanto com o Liverpool como com o Tottenham nesta época. É possível fazer uma previsão daquilo que pode acontecer, quem é o favorito, qual é o treinador que está em melhor posição para conquistar este título, tendo em conta a informação que tens das equipas e dos treinadores também? Normalmente, eu digo sempre que nas finais há uma equipa que está em vantagem, no meio desta situação do 50-50, uma final é uma final. Eu digo sempre que a equipa que teve alguma coisa de extraordinário no seu caminho até à final, é a equipa que está um bocadinho à frente. Eu, por exemplo, quando jogo a final Inter-Bayern, depois, na meia-final, o Bayern ter ganho facilmente o Olympique Lyon, e nós termos feito as épicas noites de Inter-Barcelona e o Barcelona-Inter, eu disse sempre que nós começámos a ganhar aquela final com as emoções da meia-final. Quer dizer, nós saímos de Barcelona com o sentimento de já está, somos imbatíveis e vamos conseguir. Se o Tottenham, da maneira como chegou a esta final, o Liverpool tivesse chegado de uma maneira normal, eu dizia que o Tottenham está um degravo à frente. ou se o Liverpool tivesse chegado como chegou e o Tottenham tivesse chegado com uma meia-final normal, eu diria que o Liverpool está um degravo à frente. O curioso disto é que chegam as duas equipas à final de maneira absolutamente incrível. Eu acho que o Liverpool, depois de ter ganho ao Barcelona, devem ter sentido, devem ter sentido, ainda se calhar hoje estão a sentir, depois daquilo nós vamos ganhar a final. Mas o Tottenham que ganha ao City no minuto 97 nos quartos de final com um golo que depois é anulado pelo VAR, eles pensavam estar fora, depois estavam dentro, estavam a chorar de tristeza, um segundo depois estavam a chorar de alegria, depois vão para a meia-final, estão completamente fora, depois caiu do céu um golo ao minuto 97 também no último remato. Portanto, de certeza que o Tottenham também está a pensar, depois daquilo que nos aconteceu nos quartos de final e na meia-final, nós somos imbatíveis. Portanto, eu acho que neste momento chegou os dois lá quase como titãs, completamente convencidos de que vão destruir o seu adversário. Portanto, eu acho que esta final tem tudo para ser uma final com duas equipas completamente convencidas de que a taça é minha. O papel do treinador, nesse momento antes dos jogadores irem para o campo, pode fazer uma diferença, o Jurgen ou o Pochettino? São treinadores que estão há muito tempo no clube. O Jurgen deve estar com quatro anos e meio, o Pochettino também deve estar na quarta ou quinta época, alguma coisa assim. Estou há muito tempo, conheço os jogadores há tanto tempo, já passaram com os jogadores por tantas situações. O Jurgen tem, há um ano atrás, uma final da Champions perdida. sabe o que é que aconteceu, leu os jogadores, leu o comportamento dos jogadores, autoanalisou-se, saberá, pensar e decidir, devo manter isto ou devo modificar o approach, o treino que eu fiz durante, o que é que deverei fazer agora. O Pochettino, acho que aquilo que ele tem feito ao longo de todos estes meses, principalmente nesta época, tem sido, na minha opinião, inteligente, porque tenta e consegue, na maioria dos casos, que as pessoas se concentrem no facto do Tottenham não ter feito investimento direto, não investiu como os outros, não comprou como os outros, não gastou como os outros. Aquilo que ele não diz é que o Tottenham tem os melhores jogadores ingleses e que ficaram todos. Em condições normais, o Tottenham dos anos anteriores, pois teria vendido Harry Kane, Dele Alli, Ericsson, teria vendido todos estes jogadores, como em seu tempo, vendeu o Luka Modric, vendeu o Gareth Bale, antes disso vendeu o Michael Carrick, antes disso vendeu o Berbatov. O Tottenham é uma equipa fortíssima, que tem dos melhores jogadores do campeonato inglês, que jogam juntos sem ninguém sair, sem ninguém entrar, nos últimos três, quatro anos com o mesmo treinador. O Tottenham é uma das melhores equipas europeias. E se eu te pedisse para escolher um jogador-chave de cada equipa? Quem é que escolherias? Um jogador-chave de cada equipa? Uau! Eu acho que o jogador que teve maior impacto na última fase de crescimento do Liverpool, porque foram sujeitos a diferentes fases de investimento e a diferentes fases de crescimento. Se eu tivesse que escolher um jogador fundamental nesta última fase de crescimento, era Van Dijk. Do ponto de vista da estrutura básica da equipa, acho que o Van Dijk foi a cereja em cima do bolo, foi a última peça do puzzle, como o queira chamar. Um puzzle que foi sendo construído há três ou quatro anos, de tal maneira que esta equipa hoje não terá mais do que dois jogadores que já jogavam no Liverpool antes do Jürgen chegar. É uma equipa completamente nova, feita por ele, apoiado pelo clube, sem ganhar títulos. Chega a esta final sem um único título, nem a Copa Carabao ganharam, mas sempre verdadeiramente sustentado, um apoio grande, um trabalho enorme. No Tottenham, até porque o fizeram sem Harry Kane, até porque chegaram sem Harry Kane, eu diria Ericsson, esquecendo a borrada que ele fez ao minuto 96 no jogo com o City, que foi salvo pelo VAR, mas os grandes jogadores também fazem borradas. E para mim o jogador que dita os tempos do jogo, que pensa, que decide, que dirige, que tem a batuta, é Ericsson. Esta vai ser a primeira final desde 2013 sem Cristiano Ronaldo e Leo Messi. é o virar de uma página ou esperas ainda que tanto um como o outro regressem para ganhar mais Champions? Para mim é que tudo, acho que é uma frustração para todos aqueles que gostam de futebol nunca ter havido uma final entre os dois. Esteve quase muitas vezes? Esteve quase muitas vezes, mas nunca aconteceu. Eu pensava sempre que acontecer ia ser uma grande injustiça para com eles. Injustiça no sentido em que tudo estaria centrado neles. Iria ser não Juve-Barça ou Barça-Real, as pessoas iam quase todas centrar no Cristiano Messi, e que um ia sair agarrado à taça das orelhas grandes e que o outro ia sair de cabeça em baixo. Eu sempre pensei que ia ser uma grande injustiça. Aquele duelo de titãs, os dois melhores jogadores do mundo da última década, que um saísse vergado ao peso da derrota. Se calhar foi bom que nunca tivesse acontecido. Se pode acontecer ainda, pode acontecer ainda. Estão os dois em clubes que querem ganhar. Eles próprios não escondem que querem ganhar. Portanto, obviamente, que pode acontecer. Estou perfeitamente a ver o Cristiano, apesar dos seus 34, a jogar ao mais alto nível o tempo que ele quiser. Um par de anos mais, dois, três, ele saberá. Tu que trabalhaste com o Cristiano, surpreende-te o facto de ele conseguir manter este nível estratosférico na altura da carreira dele neste momento e atribuis este sucesso durante tanto tempo a que não é só talento, há ali muito trabalho, certo? Muito, muito trabalho. Cabeça. Eu penso que fundamentalmente está na cabeça, está na sua natureza, está no seu ADN. Na ambição, motivação, orgulho pessoal, são coisas que não se compram. São coisas que, objetivamente, nascem com as pessoas e acho que ele vai ser assim até acabar. Há jogadores que são verdadeiramente especiais e que, do seu ponto de vista mental, são intratáveis, digamos assim. Quando estes autênticos extraterrestres do futebol mundial se reformarem, quem é que poderá conquistar a coroa de melhor jogador do mundo? Pode ser, possivelmente, o Salah, o Mbappé, o Neymar. Qual é a tua opinião? São três nomes fortes, inequivocamente três nomes importantes e que estão ali à espera de ver o que é que acontece aos monstros. No outro dia fizeram uma pergunta parecida com a tua e eu respondi que tem que ser um ganhador. Um bota de ouro, um ballon d'or, o melhor jogador do mundo tem que ser um ganhador. Esta coisa de muita qualidade, muito talento, muita qualidade, muito talento, sem títulos, não pega. Neste momento, se o Juventus tivesse ganho a Champions, nós estávamos a dizer que Ronaldo vai ganhar a Bola. Se o Barcelona tivesse ganho a Champions, nós dizíamos que ganhou a Champions, ganhou o campeonato espanhol, vai agora para a Copa América e vai fazer uma Copa América boa. Bolador para o Messi. Por terem sido afastados da competição máxima do futebol europeu, já estamos a falar em quem é que poderá ganhar, porque eles não. Por isso eu digo sempre, sempre sustentado em vitórias e vitórias importantes. O Ajax foi, sem dúvida, uma das histórias mais notáveis desta edição da Champions. Tendo em conta que esta equipa é praticamente toda feita com jogadores da formação, poderá ser um exemplo para uma equipa portuguesa seguir uma trajetória como esta na Champions. É possível uma equipa portuguesa ambicionar voltar a ganhar uma Champions? Eu acho que sim. Eu acho que sim. No futebol não há impossíveis. No futebol aquilo que há são coisas muito difíceis de conseguir, mas as coisas muito difíceis de conseguir não são impossíveis. E acho que é uma coisa fantástica tornar aquilo que é muito difícil de conseguir, torná-lo realidade. Eu não consegui ganhar a Champions com o Real Madrid, mas se tu me perguntares se preferias ter ganho com o Real Madrid ou com o Porto ou com o Inter, eu preferi ter ganho com o Porto ou com o Inter, porque foi tornar aquilo que parecia impossível torná-lo possível. No Real Madrid eu não consegui, só consegui meias finais, mas se tivesse ganho já tantos ganharam. Eu acho que é possível, eu acho que é possível. Repara, eu sempre digo quando chegas aos quartos de final, quando chegas aos quartos de final, a partir dali tudo é possível. O difícil é a trajetória que te permite chegar aos quartos de final e depois nos quartos de final o sentimento é exatamente aquele. Tudo pode acontecer. Como é que viste a campanha do Porto na Champions este ano? Foi uma colada. A qualificação na fase de grupos, a fase de grupos do Porto, não era um grupo de gigantes, mas não era um grupo de equipas fáceis. Era um daqueles grupos extremamente traiçoeiros, onde todas as equipas se podem equiparar, onde todas as equipas podem roubar pontos umas às outras, onde todas as equipas podem ambicionar o top 2. É um daqueles grupos em que a equipa que acaba em terceiro e que salta para a Europa League não pensa que isto foi um desastre, porque podia perfeitamente ter acabado em quarto e nem sequer ir para a Europa League. Portanto, é um daqueles grupos que é preciso estar muito bem para conseguir passá-lo. E depois a eliminatória equilibrada elimina um adversário de ambições parecidas e quando chegas ao top 8, no top 8 vais sempre encontrar equipas fortíssimas. Passas, passas, não passas, às vezes há detalhes e o Porto obviamente que não conseguiu e prova-se aquilo que já sabíamos, que o Liverpool, dois anos consecutivos, chega à final da Champions, o Porto não foi eliminado por uma equipa qualquer. E qual é a importância para um Benfica de conseguir segurar as pérolas da academia como o Ajax conseguiu fazer agora? Era isso que eu ia dizer. Esta equipa do Ajax é mais ou menos a mesma equipa com que eu joguei na final da Europa League há dois anos atrás. Com dois jogadores mais experientes que eles contrataram, o Daily Blind que voltou a casa e o Dusan Tadic. Mas é estruturalmente a mesma equipa, os mesmos princípios, treinadores diferentes mas com mentalidades e modos de estrutura mental muito parecidos. Uma equipa que foi evoluindo até passar de uma final da Europa League até quase à final da Champions League. Se na próxima época venderem De Jong, que já foi The League, que eventualmente poderá ir Van de Beek, que também se diz que pode ir, obviamente que vai precisar outra vez de tempo para e durante esse tempo deixará de ser um candidato à Champions. No caso da Benfica eu penso que vamos um bocadinho por aí. É uma equipa que se tem como base uma formação fantástica, que ano após ano lhes tem dado jogadores de grande qualidade. Mas se não houver tempo de maturação na primeira equipa, se o Benfica, desta época para a próxima, perder dois, três, quatro jogadores importantes, acredito que facilmente construirá uma equipa para lutar e eventualmente ganhar o campeonato em Portugal, mas não será suficiente para a nível europeu poder ambicionar. E relativamente ao João Félix, como é que tens visto a carreira dele, o desenvolvimento dele como jogador? Para começar acho que é mais importante descrever ainda superficialmente a equipa do Benfica, que foi o habitat onde ele se desenvolveu e que lhe permitiu ter condições para. Portanto, acho que as coisas começam um bocadinho por aí. O campeonato português é um campeonato que tem, obviamente, um gap grande entre as equipas de topo e as outras, que permite a uma equipa desenvolver um jogo dominador, que é aquilo que o Benfica desenvolve neste momento. É uma equipa dominadora, é uma equipa que entra em campo, que quer ganhar, que quer marcar, que não tem receios, que está a ganhar por um zero, por dois a zero e que quer ganhar por três, e que está a ganhar por três e que quer ganhar por quatro e que não receia o poderio, que também não há muito, do adversário para poder constratar. Portanto, o João está-se a desenvolver num habitat criado pelo mista, pelo Bruno, e ele desenvolve as suas qualidades. Ele no outro dia dizia qualquer coisa como a minha posição é a posição de vagabundo. Vagabundo no futebol, se calhar no futebol de alto nível não existe. Vagabundo, mas sujeito a determinados princípios de jogo que ele tem que conhecer e que seguramente conhece. Portanto, eu acho que é um jogador que tem uma capacidade fantástica. Acho que, sob o ponto de vista da organização defensiva, é melhor do que aquilo que eventualmente se possa pensar. Normalmente quando se diz vagabundo, vagabundo não trabalha, vagabundo não organiza, vagabundo não defende. Defende, defende e acho que defende bem. E acho que o Bruno tem perfeitamente bem definido, de jogo para jogo, os momentos de pressão, os posicionamentos de pressão. O João Félix pressiona, o João Félix recupera, o João Félix fecha espaços, tem um muito bom entendimento do jogo. Portanto, acho que ele está no caminho certo para ser um grande jogador. Esta questão de vende, não vende, deve vender, não deve vender, deve sair, não deve sair. O Benfica é que sabe, ele é que sabe, a família é que sabe. Para mim é muito difícil dizer o que é que pode ser melhor para a carreira dele. E o que dizer sobre o sucesso do Bruno, do Bruno Laje? Apareceu um bocadinho do nada e sagrou-se campeão nacional. Para começar, e aqui não há clubismos, o meu pessoal do Porto não ficará chateado por eu dizer isto, porque percebe perfeitamente aquilo que eu digo, fico contente por ele. Não o conheço bem, conheço muito bem o pai e por conhecer muito bem o pai sinto esta ligação afetiva. É um rapaz que subiu a pulso, estudou e para estudar os pais tiveram que dar ao pedal. Melhorou-se a si próprio, foi subindo devagarinho. Teve a oportunidade, como ele diz e recorda, e não deixa que esqueçam, pelo Jaime Graça de chegar até ao Benfica. Teve ali na sua formação, na formação do Benfica e na sua própria formação durante uns anos largos. Trabalhou nas Arábias, foi com o Carvalhal, que é um professor. O Carvalhal, porque há muitos de nós que saímos da universidade, mas que não somos professores, na verdadeira aceção da palavra. Somos treinadores. O Carvalhal tem esta faceta de ser treinador, mas ser também professor. Acho que foi para ele muito bom de Championship, uns meses também de Premier League e regressa ao Benfica. Ele apareceu quase do nada aos olhos das pessoas, mas foram muitos anos por trás, não foi um treinador que nasceu de geração espontânea. Hoje há muitos treinadores que nascem por geração espontânea. O Bruno não é treinador por geração espontânea. Anos e anos e anos. Apareceu no Benfica naquele momento e mostrou que estava preparado e sustentado numa estrutura muito forte. E talvez por ele conhecer melhor do que ninguém aqueles jovens jogadores, talvez, obviamente, isso tenha acelerado o processo de crescimento deles. Perfeito para o Bruno e fico super contente que as coisas estejam a acontecer. Gosto muito do pai dele e vejo nele, enquanto pessoa, nem falo do treinador, vejo nele, enquanto pessoa, muita coisa do pai. E para a tua gente do Porto foi uma época frustrante. Chegaram muito perto de vencer a Taça da Liga, o campeonato, a Taça de Portugal, mas não conseguiram. Como é que viste a época do Porto e também o trabalho do Sérgio, ele que tinha tido tanto sucesso na época anterior, aqui, tendo em conta que ele vive as emoções de forma muito forte, como é que achas que ele vai recuperar? Num clube diferente, seria uma época boa. Segundo lugar no campeonato, quarto final da Champions, duas finais num clube com uma forma de ser, de estar, de pensar, de sentir diferente, seria uma boa época, seria um muito bom trabalho. Mas, de facto, o Porto é Porto, exatamente por não viver nessa mentalidade. O Porto é Porto por estar habituado a ganhar. O Porto é Porto por reagir sempre quando não ganha. E aquilo que eu espero é que haja, obviamente, reação. Porto reage. Por exemplo, eu, quando fui para o Porto, fui para o Porto num momento de reação. Num momento de reação a umas temporadas pobres, sem títulos, sem rumo, sem direção. Uma reação forte. Uma reação forte. Ok. Neste caso, houve uma mudança de... No meu caso, houve uma mudança de treinador. No caso do Sérgio, não penso que vá haver uma mudança de treinador. Nem penso que se justifique. Nem penso que o Porto possa encontrar um treinador melhor para o futebol clube do Porto do que aquilo que é o Sérgio Conceição neste momento. Mas haverá seguramente uma reação. Vão sair jogadores. Alguns, obviamente, difíceis de substituir. Mas tenho a certeza absoluta que vai haver uma reação e que na próxima época vão tentar outra vez. Queria também saber a tua opinião sobre o Sporting. Venceram dois títulos e teve muito a ver com o trabalho do Bruno Fernandes. Ficaste surpreendido pela época que o Bruno fez? A quantidade de golos que marcou como médio? Fiquei. Obviamente que no ano passado era fácil de perceber a qualidade. Era fácil de perceber que era tão bom jogador quanto é. Mas o número de golos é elevadíssimo para um jogador de meio campo. Obviamente que na maior parte das vezes com muita liberdade. Na maior parte das vezes quase como um jogador livre. Mas é preciso ter o instinto. É preciso ter as qualidades para. E ele tem muitas qualidades para ser um jogador que faz golos. Chuta bem, cabeceia bem, chuta bem de longe. É frio na cara do guarda-redes. Marca penaltis com grande eficácia. Marca faltas diretas. Mas é um jogador que tem muitos atributos para poder fazer golos. Zé, creio que já estás fora de Portugal há 15 anos. Eu estive fora 12. Obviamente que seguia bastante de perto o futebol português. Mas quando voltei notei que havia mesmo um clima às vezes de muita tensão. Muita polémica. Porque tu que segues isto tudo muito mais de perto do que eu certamente. O que é que achas que pode mudar para a imagem do futebol em Portugal ser diferente? Tu tens razão. Tu tens razão. Eu a maior parte desses anos depois vivi aqui em Inglaterra. Também tive alguns anos em Espanha onde andamos por ali no mesmo habitat. A Itália também, se calhar? Não tanto. A Itália gosta muito do jogo, gosta muito da tática. Tem normalmente gente a falar sobre isso. Mais polémica, menos polémica. Mais agressividade, menos agressividade. Mas é gente de grande credibilidade e tu tens grandes nomes do futebol a discutirem sobre futebol. Mas em Inglaterra, como tu sabes, é o dia e a noite. Em Inglaterra, por exemplo, eu cheguei algumas vezes a sentir-me quase, relativamente ao futebol, a sentir-me quase enjaulado, porque tu não podes sequer comentar o árbitro antes do jogo. Eu fui punido e bem punido por declarações antes do jogo e declarações do tipo espero que o árbitro esteja muito bem, espero que o árbitro resista à pressão de Anfield Road e que tenha uma excelente atuação. Isto é proibido. Isto é considerado tentar de alguma maneira induzir o árbitro, tentar de alguma maneira pôr-lhe algum tipo de pressão pré-jogo. Mesmo falando bem do árbitro, como eu cheguei a falar, a dizer, recordo-me perfeitamente, foi num jogo com o Liverpool, Anthony Taylor, um dos melhores árbitros da Premier League, mas espero que neste jogo ele resista bem ao ambiente de Anfield, num grande derby, punido. Em Portugal tu dizes dos árbitros aquilo que queres, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, és punido com multas de risada, de risada total. Não existe nenhum tipo de... A impunidade é total. A impunidade é total. E estamos a falar só a este nível. E depois, obviamente, que somos um país que deve custar disto. Porque o tipo de programa que existem em Portugal e que existem simultâneo em 3, 4, 5 canais diferentes e que se repetem de segunda a domingo e que sobrevivem, é porque a nossa malta gosta disto. Portanto, se calhar temos o futebol que queremos ter. Para terminar, queria falar um bocadinho de ti. Já recuperaste do episódio Manchester United? Já pensaste naquilo que queres fazer a seguir? Não, não precisava de recuperar de nada. Precisava do meu tempo para analisar aquilo que eu vim analisando ao longo dos meses em que lá trabalhei. E onde, infelizmente, a minha experiência, o meu know-how, me fez antecipar os cenários. Portanto, aquilo que veio a acontecer não foi nada que eu não tivesse à espera. Não foi nada que o meu know-how e a minha capacidade introspectiva e a minha capacidade de me analisar a mim próprio, de analisar os outros, que não acontecesse. Portanto, não necessitei de tempo para recuperar. O tempo que eu tenho utilizado é um tempo, isso sim, de projetar o meu futuro, de melhorar o meu staff técnico, de dar uma nova dimensão ao meu trabalho, sem perder, obviamente, aquilo que sou eu. E fui eu que, sendo como sou e pensando como penso que cheguei onde cheguei. Mas, obviamente, o meu trabalho neste momento tem sido a esse nível. Quero ser melhor, quero-me readaptar, quero-me reformular-me. E é isso que eu tenho feito. Neste momento pensas em regressar a um dos campeonatos onde já estiveste, ir para uma liga nova. O que é que te alicia mais neste momento? Eu penso que ganhar um campeonato, um quinto campeonato diferente, ou ganhar uma Champions num terceiro clube diferente, obviamente que são coisas que eu gostaria de fazer, mas não vou muito por aí, vou mais pelo convencimento do projeto. Vou mais pelo convencimento do projeto. Quero ir contente. Não quero ir com um pé à frente e com um pé atrás. Quero ir contente. E ir contente não significa que seja para ganhar, que no fundo é a minha essência. É a minha essência. Mas se for hoje não há condições para ganhar, mas queremos que tu crises as condições para ganhar, serve-me. Serve-me. Por isso estou absolutamente tranquilo. Se não for agora vai ser mais tarde. Se não tiver aquilo que me faça feliz, não. Acho que ganhei o direito a poder pensar assim, ganhei o direito de dizer que só vou quando eu achar que devo ir. E achas que ainda tens aquela mesma fome, aquela mesma paixão, aquela mesma ambição? Não, agora tenho mais. Já não como há cinco meses. Já não como futebol há cinco meses. Agora obviamente que tenho mais. Não tenho sofrido por não ter o meu futebol. Não tenho sofrido por não treinar. Não tenho sofrido por não jogar. Não estou naquela situação de ver um jogo de futebol na televisão e desligar porque não quero ver nada, absolutamente nada. Tenho perfeito controle das minhas emoções. Mas é uma parte importante da minha vida e obviamente que tenho saudades. portanto essa fominha de futebol, essa fominha de futebol eu tenho. E achas que voltarás um dia a Portugal? Acho que sim. Seleção ou clube? Acho que mais seleção do que do clube. Nunca podes dizer desta água não me parei, mas vejo mais um projeto de seleção do que do clube. É uma coisa que sempre me... Faltou-me, falta-me. É uma coisa que eu gostava de fazer. Não só Portugal, mas também o trabalho de selecionador. Foi uma coisa que eu até agora nunca quis. E continuo a não estar neste momento da minha carreira apaixonado por esse tipo de trabalho. Mas é um trabalho que eu um dia vou querer experimentar. Porque há muita gente que diz que é mais fácil ser treinador de seleção do que ser treinador do clube. Há outros que dizem que é mais fácil ser treinador de clube do que ser treinador de seleção. Porque treinador de seleção só vemos os jogadores uma vez por mês durante três dias antes do jogo e tal. Eu sempre recusei de dizer isso. Eu sempre disse que são trabalhos que não têm praticamente nenhum ponto de comparação. O único ponto de comparação é que temos de ganhar. De resto, não existe. E eu vou querer um dia experimentar esse lado da nossa profissão. Vou querer fazer um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo. Vou querer fazer uma dessas competições curtas que nunca fiz. Tenho muita curiosidade à volta dessa função no fundo de selecionador. Já agora vamos ganhar a Copa... Cup Nations, não é? Sim, a Nations League. Achas? Quero, gostava. Há muita gente que diz que não é muito importante, importante é o Euro. O Euro é muito mais importante, mas se pudermos ganhar porque é que não haveremos de ganhar? Dois jogos em Portugal com apoio massivo do público, porque é que não haveremos de ganhar? Acho que era gira. Ficava só a faltar o campeonato do mundo, acho que era gira. Quando fores para lá, se calhar? Ou se calhar nunca vou. Ou se calhar nunca vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.